15 de janeiro de 1894 A Guerra Civil Brasileira finalmente chegou ao fim O Imperador Dom Pedro II O Príncipe Herdeiro e Supremo Comandante do Exército, Dom Pedro III E o Presidente Provisório da República de Veracruz, Floriano Peixoto, e lideranças menores Se encontraram a bordo do encouraçado Riachuelo Para assinar a Declaração de Rendição Incondicional da República de Veracruz No tratado que ficou conhecido como o Tratado de Veracruz Ficou estabelecido que todos os estados de Veracruz Voltarão a fazer parte do Império do Brasil Floriano Peixoto e outras lideranças devem ir para a prisão perspétua E o governo imperial brasileiro vai questionar os países suspeitos de ajudar os separatistas É neste momento que começa a nascer uma animidade entre o Império do Brasil e os Estados Unidos Após muita luta e sangue derramado O Império do Brasil finalmente voltou a ter paz Por enquanto é tudo tranquilo Mas a tensão mesmo era com a Bolívia Enquanto os americanos apenas vendiam armas para os dois lados A Bolívia queria sim ajudar os separatistas Além de serem uma república, uma separação tão grande Enfraqueceria o Brasil E o Brasil é o país mais poderoso da América do Sul E o pensamento expansionista de Dom Pedro III Assusta vários países da América do Sul Principalmente a Bolívia, já que o Acre tem muita população brasileira Dom Pedro II, sabendo do envolvimento da Bolívia na guerra Enviou um ultimato A Bolívia entregaria o Acre ao Brasil E este assunto acabaria ali Mas se recusassem, o Dom Pedro declararia a guerra Já que ele teria seu caso dele Mas o presidente boliviano aceita a oferta Em 1895, o Acre passa a fazer parte do Brasil A tensão entre Brasil e Bolívia acabou Sem nenhum tiro ser disparado Desde que a guerra do Paraguai acabou A cispla, eu quis dizer O Uruguai sempre teve um governo pró-brasileiro Não há tarifas de importação para produtos brasileiros A economia do Uruguai é extremamente dependente do Brasil Muitos dos bens consumidos do Uruguai Vieram da indústria brasileira, que não para de crescer Além disso, muitos brasileiros moram no Uruguai O fluxo de brasileiros para o Uruguai é contínuo A destruição causada pela guerra civil brasileira Trouxe muito prejuízo ao Nordeste Mas o Império do Brasil nesta realidade É economicamente mais forte A corporação Guaio de Tem importantes empreendimentos no norte do país Agricultores vendem produtos à empresa Que exporta para o mundo Isso torna o Brasil Um gigante da agricultura Maior do que já é E isso consequentemente é um incentivo à indústria O que eu quero dizer É que o Brasil é economicamente mais forte que na realidade Dom Pedro II resolve criar um programa de ajuda financeira Aos estados do Nordeste Para reconstruir a infraestrutura Limpar escombros Enviar suprimentos E etc Mas ainda vai demorar muitos anos Para o Nordeste voltar ao normal 1º de janeiro de 1895 Após um ano de recuperação da guerra civil brasileira O herdeiro Dom Pedro III É oficialmente coroado Como imperador do Brasil Dom Pedro II Já estava com a idade avançada E precisava viver sua aposentadoria em paz Após um ano de recuperação Boa parte da infraestrutura do Nordeste Foi reconstruída Apesar de ainda levar vários anos Para a população se recuperar Um mês depois de ser coroado Dom Pedro III faz uma reunião Com os três ramos das forças armadas A armada imperial é muito importante E ela sofreu perdas consideráveis na guerra Desde que a guerra acabou O exército começou a diminuir o seu efetivo Querendo ou não Um exército grande é caro de se manter E representantes da inteligência Disseram que agora que a guerra acabou Seria interessante expandir as operações de inteligência Ao resto da América do Sul Quem sabe até na Europa Para a espionagem industrial Enquanto isso O fluxo de brasileiros para o Uruguai continua Isso normalmente preocuparia o governo Mas uma parte considerável do governo do Uruguai Tem influência brasileira Mas era apenas no legislativo Para favorecer comercialmente o Brasil Dom Pedro III tem outra ideia A inteligência vai fazer sua primeira Grande operação internacional A operação fraude Basicamente Agentes brasileiros vão Se infiltrar no sistema eleitoral do Uruguai Isso vai pavimentar um caminho Para uma anexação do Uruguai Não pela guerra Mas por um referendo popular A reconstrução do Nordeste Continua em curso Aos poucos Recife começa a voltar com suas atividades Mas os custos com a reconstrução Estão ficando altos O orçamento imperial Está começando a ser afetado Para resolver esse problema Dom Pedro III resolveu Substituir o seu ministro da economia No dia 17 de fevereiro Ele chama um novo nome Para equilibrar as contas imperiais João Guedes João Guedes é um economista Formado na escola de Chicago Como grande parte as obras de reconstrução Foram concluídas João Guedes decide Cortar a ajuda financeira pela metade E a outra metade está prevista Para ser cortada no ano seguinte João Guedes também tem uma ideia E mostra para Dom Pedro Essa ideia é cortar pela metade Os seguintes impostos no Nordeste O imposto de renda Imposto sobre vendas IPTU Imposto corporativo E vários outros João Guedes calculou Que com esse corte de impostos O Nordeste vai conseguir Se recuperar mais rápido Além de atrair investimento externo Inicialmente Esses cortes podem ferir o orçamento Mas o João Guedes também calculou Que essas mesmas medidas Vão ser mais um incentivo A indústria Localizada no Sudeste Na verdade Isso é um incentivo A própria economia como um todo E isso no longo prazo Vai fazer com que os impostos Restantes Dêem o mesmo retorno Abril de 1895 O encouraçado Que Dom Pedro II Encomendou a Armada Wild Está 70% concluído A Armada Imperial Perdeu o encouraçado Durante a guerra Aliás Dom Pedro III Teve uma nova conversa Com os líderes Da Armada Imperial Ele sabe que o domínio naval É muito importante Ele então Começa a iniciativa atlântica O objetivo Dessa iniciativa É fazer com que A Marinha Brasileira Seja forte E imponha respeito Das potências europeias Ela também deve ser A maior E mais forte Marinha da América Inclusive mais forte Que a americana Os americanos Estão construindo Múltiplos cruzadores E encouraçados Para atingir Esse objetivo O império Vai começar A modernizar O arsenal Imperial Da Marinha O objetivo Da iniciativa É que o Brasil Seja capaz De construir Pelo menos Um encouracado Por vez 6 de setembro De 1895 Enquanto Dom Pedro Terceiro Fazia uma visita A uma cidade Em Minas Gerais Ele sofreu Um atentado A faca Enquanto caminhava O agressor Se escondeu Numa moita E tentou Dar uma facada Em Dom Pedro Felizmente Dom Pedro Terceiro Nunca saia De casa Sem estar Vestindo Um colete De metal Por baixo Da roupa O responsável Pelo atentado Se chamava Adélio Padre Ele foi Rapidamente contido Pela guarda Pessoal De Dom Pedro Após um breve Interrogatório Eles descobrem Que Adélio Padre Era na verdade Um ex-agente Dos separatistas Os separatistas Infiltraram Vários agentes No império A partir de agora A inteligência Vai ter ainda Mais financiamento Para investigar Possíveis células Rebeldes Felizmente Dom Pedro Não sofreu Nenhum fermento Por causa Do seu colete Mas agora Vai andar Com ainda Mais segurança 1 de dezembro Mais algum tempo Se passou E a operação Fraude Está entrando Na sua fase Final Os agentes Brasileiros Já conseguem Manipular As eleições Do Uruguai E no dia 1º de dezembro O governo Do Uruguai Realizou Um referendo Popular Para decidir Se o Uruguai Seria anexado Pelo Brasil Ou se continua Independente Se anexado O Uruguai Será tratado Como uma região Autônoma Tendo sua cultura Preservada Mas sob a Jurisdição Do Brasil Após o dia De votação 55,13% Dos votos Foram pro Assim Apesar de haver Um grande número De abstenções Então No dia seguinte Foi confirmada A anexação do Uruguai Pelo Brasil E foi decidido Que ela iria Ocorrer oficialmente Na virada do ano Assim No dia 1º de janeiro De 1896 O Brasil Anexou o Uruguai Este é mais um Grande incentivo A indústria brasileira Nos próximos meses As questões De assimilação Vão Dominar os noticiários 1900 Vamos avançar Um pouco no tempo Esta é a virada Do século Com o passar dos anos O Brasil Foi voltando A estabilidade E enquanto As tretas Dentro do Brasil Acontecem Alemanha Inglaterra França E Suécia Começaram a realizar Expedições Para a Antártica Para demonstrar Seu poder E explorações Científicas O Brasil Tem a gigantesca Vantagem De estar perto Da Antártica Foi então Que em fevereiro De 1901 Uma expedição Brasileira Partiu da Terra Do Fogo E seguiu Para o continente Gelado Ela conseguiu Explorar o interior Da península Antártica Com isso Dom Pedro Conseguiu atrair Prestígio Ao Brasil 23 de outubro De 1906 Em Paris Na França O 14 Bis O primeiro avião Do mundo Decola Ele voou por 60 metros A uma altura De 2 metros Perante mil espectadores Esta é a invenção Do avião Santos Dumont O seu inventor Ganhou grande fama Dom Pedro III Fez questão De participar Do evento Neste dia O Império do Brasil Recebeu um grande Prestígio internacional Nesta realidade Alternativa O Brasil finalmente Se tornou Uma potência Respeitada Nos anos seguintes O Brasil seria O primeiro país A produzir aviões militares Sem as estabilidades Da República Velha Sem as revoltas Sem o coronerismo Sem os cagaceiros E com uma industrialização Mais acelerada O Brasil neste cenário É uma potência De respeito E em 1910 Nasce um novo herdeiro Dom Pedro IV Bem... O que é isso? É ouro